E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês já pensaram em ver estatísticas completíssimas sobre a sua conta e a sua gameplay? Pra que assim você possa melhorar ainda mais e ainda mais longe? E talvez quem sabe jogar contra mim é um desafiante? Pois bem, aqui está o Mobileytics, beleza? Eles mostram estatísticas completíssimas dos campeões que você joga. Com isso você consegue entender qual é o campeão que você mais se dá bem, o campeão que mais te deu ponto de liga e o campeão que você menos performa. Aqui no caso, mostra aqui as estatísticas completíssimas da minha conta, tá? A minha principal conta. Aí ó, eu tenho no total nessa season 1.052 jogos, a minha parte de vitória é de 32% e eu ganhei cerca aí de 1.700 pontos ao longo disso tudo. O Pantheon é o campeão que mais me deu PDL nesse tempo, me deu 800 pontos, a Camille me deu 600, o Olaf me deu menos 247, ou seja, eu perco muitos jogos de Olaf, então eu provavelmente não deveria jogar tanto de ouro que assim enquanto eu jogo normalmente, tá? Mostra aqui uma visão geral que você tem muito boa, tá? Mostrando o gold que você tem aos 15 minutos, tá? Em relação ao seu oponente. Mostra a porcentagem de ouro que você compartilha com o seu time, o quanto de dano que você dá nos seus jogos, tá? As mortes solas que você tem, quantas soladas que você causa no cara e o seu ponto de visão aí, pra você entender como que você controla o mapa bem. Nos últimos 120 dias, o aplicativo mostra os dias que você mais perde e os dias que você mais ganha. Olha que doideira. Aí eu mostro meu enrate também aqui pelas voltas que eu jogo, top eu tenho enrate positivo, jungle também, mids também, a The Carry Support tem um enrate negativo, o que não é bom, né? Alguns títulos aqui, positivo e não negativo, já vem dando a minha performance. E, cara, aqui tem tutoriales completos de todos os campeões do jogo, tá? Que você pode ver, você pode aprender, tem jogadas aqui que mostram, tá ligado? Mostra a build dos campeões, a partir de qual ela você quer ver. Você pode importar pro client também, tá? Tudo. Por exemplo, você locou um campeão na Sheeper Select, você pode importar a runa do campeão, você pode importar o feitiço e o item, tá? Tudo de acordo com as melhores estatísticas possíveis, porque o aplicativo vai puxar o que mais, o que tem maior winrate e aí vai adaptar o seu jogo pra que você tenha a melhor performance possível. E aqui é o GPI, tá? O que é o GPI? Cara, é basicamente uma estatística aqui que mostra os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó, eu tô com muita consistência, eu tenho muita versatilidade, eu tô parmando muito bem, eu tenho muita visão, mas, ó, ultimamente eu não tenho agressivado muito, eu não tenho sobrevivido muito, não tenho feito muito objetivo e não tenho lutado muito também. Então eu mostro exatamente o que você tem que fazer pra melhorar o seu jogo e faz um comparativo de acordo com o seu elo. Você pode ir explorando aí, eu mostrei só o principal, tá? E é isso aí, galera, espero que vocês gostem. Quem tiver interesse, eu só basta o link na descrição e no primeiro comentário também, valeu? Big beijo pra geral e tamo junto! Eu tô sentindo pro banheiro, tá parecendo eu tô no banheiro, cara? Eu tô num quartinho aqui, mano, tô num little quarto. Top 1 time BR? Creio que não, cara. Tampar o mapa é verdade, essa hora tem que tampar. Esse game aqui, cara, sinceramente é boa fazer uma mão drenada. Mas deixa eu testar o Eclipse, você mandou, vamos ver se é bom. Ih, eu acho que tu vai vir errado aí, tá bom. E aí, eu acho que tu vai vir errado aí, tá bom. Proxa, xixi. Manda uma pausa do Atrox. Lute os feitos esquecidos, fights are being forgotten. Cara, olha só, peguei a Ignite que eu encontro um Jax. Tipo, ele tanca muito com o Ezinho dele, tá ligado? Ele tanca muito com o Ezinho, tanca muito com o Out, né? Cara, peraí, eu sumi ou a ganhar para esse seu top na linha? O Jax é muito chato, cara. Cara, eu vou daivar ele. Vou botar já para daivar. Vou começar dando um Q sem dash. Para eu daivar ele, diga esse dash. As long as this form lives, I will punish them. Mãe! Mãe, cara, vai vir muito mal. Eu liguei a Ignite chinesis. Eu dei o primeiro Q, errei e liguei a Ignite, pô. A truidade vai cair, velho. Tá ligado? Eu sinto a espada ter fechado e ver isso aqui daqui, tá ligado? Moleque, eu tenho um mundo muito forte, puta que pariu. Cara, vê só, eu acho que eu vou fazer Mercury Treads, mano. Eu acho que tem Mercury, porque eu tô contra, tipo, três campeões AP. Paros e Jax são praticamente AP, né? Por isso que é bom dar bem na torre? Sim. O cara é pedindo tá merda, e esse recall ruim dele. Caralho, ele virou mal porquê. Meu Deus. Caralho, que doideira. Abaixar o fone do game. Caralho, que bagunça ficou essa porra aqui, velho. Ele é esquisita. Não, dá pra pegar barcada não. Bobote, tomate de doido aqui, mano. Ah, na real, só um. Acho que eu vou levar Bobote. Bobote, tem que fazer corta cura contra Jax, mano. Ah, eu comecei o buff, o buff é meu. Como é que eu consigo ficar tanto tempo jogando? Porra. Cara, eu jogo LoL desde 2013, mano. Não, 2011, cara. Tá ligado? E eu fiz investimentos pro meu PC ficar bom, tá ligado? Pra não passar estresse. Porque, mano, o bottex tem gente que, tipo, passa raiva no LoL porque tem muito lag, tá ligado? Porque a cadeira é desconfortável. Eu acho que isso acontece, cara. E eu investi porque, tipo, é meu trabalho, né? De certa forma, mano. Então, e eu gosto de jogo, mano. Eu investi no bagulho porque eu gosto pra caralho, tá ligado? Bom, dá uma conta granete que eu vou esmurpar. Caralho! E muito over. Cara, o Voo Curvo, né? Ele droppou o MMR da conta dele, diamante, pro pata, velho. Bizarro. Provavelmente deve estar bronze já, sei lá. Ele não ganhou mais, né, jogos. Ele ganhou um só. Ele jogou um jogo com o Yumi de Smite. Eu queria assistir os jogos do Qualify do Cibalon. Foram maneiros? Cara, que arma torrido, né? Cudideira. Nossa, que doideira, mano. É, queria fazer GA. Mas ele é uma morte, na real. Tem muita flora. Titanica não, é que é a troca. O Aatrox não dá dano nenhum do ataque, tá ligado? O dano dele é proveniente do skill. Cara, eu julguei muito aqui, papo reto. Eu flechei a ult da Atrox, do Varus, quer dizer, amassei. Proteção Imutável. Cara, não sei se eu gosto de City, não, velho. Eu acho que se você fazer Proteção Imutável, é melhor você fazer manopla, tá ligado? Guys, eu tenho 25 anos, porra. Olha a minha cara. Eu acho que esse morenaço aqui tem 34 anos, irmão. Inspirando. Olha essa cara de jovem, cara de ator da Malhação, cara de Jacob e do Crepúsculo, porra. O meu de Deus. Moleque, por que que tá tão difícil de ganhar esse jogo, mano? Ah, é bom, né, mano? Eu sou atroz, rapazes, 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 eu tô falando com vocês. Eita, porra. Tá aparecendo aqui. Moleque, eu tô sentindo que o jogo tá muito mais difícil de se fechar, tá ligado? É, 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 é. Sou um NFT, teu fã. Eu comecei a jogar, arranquei há pouco tempo e jogo com só 40 de FPS. Mas meu sonho é sair do Platina. O que eu faço? Htp.com.brw. www.opera.com.br.mon no quadro pedido. Vou te dar uma boa dica. Pior que dava para eu ter brincado ali. Acho que eu prolei. Estou me mudando do Varus, cara. Que porra real. Guys, eu tenho que ver lá de noite. Mano, ontem, vou falar a real. Quem lembra que eu falei que eu comi um churrasco? Aiel, vamos fazer vaquinha pro Vokurv comprar uma conta de Aline pra ter chance de cair com você. Vamos levar a alegria ao velhinho. Caralho, que ideia genial, dog. Não, então, mano, eu comi churrasco e eu fiquei enjoadão, tá ligado? Mas eu dormi muito mal, velho. Daí eu acabei dormindo, tipo, mais do que o normal, tá ligado? Cara, eu queria que o Edatrox curasse em Minion, velho. Nem que fosse um pouquinho, mano. Eu não sou um rei, eu não sou um deus, eu sou. Eu sou. Sim! Ela ainda está comi comi. Eu estou comi. Eu estou comi nesse momento. Hahaha. Entrou em choque o Dagon. Entrou em choque. Não, não. Ah. 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 Puxa. O cara foi bem trem, mano. Ah. 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 Novo cenário, no Royale, tô certo. Top 1, vem moleque. Novo cenário, isso aí, olha só tá tudo branco, essa é a ideia, estamos no hospício, depois de jogar mil jogos de League of Legends em menos de uma season, em menos de cinco meses, eu finalmente estou fazendo live do hospício, galera. Enlouqueci oficialmente, vambora. Sexta, sexta, sexta.